O suspeito de 36 anos foi preso pouco depois de roubar um celular. O crime foi na rua Espírito Santo, no centro de Juiz de Fora. Depois de roubar o celular na rua Espírito Santo, o suspeito correu pela Santo Antônio até chegar na rua Rei Alberto. E de acordo com algumas testemunhas, o próprio suspeito gritava, pega ladrão. Ele gritando, pega ladrão, e os meninos correndo atrás dele. Só vi a hora que eles pararam ele ali, deram uns tapas nele ali, aí o pessoal chegou, um senhor chegou ali e não deixou que agredisse ele mais. A vítima é uma adolescente de 16 anos. Ela conta que o bandido estava armado com uma faca. Eu estava subindo a Espírito Santo e o cara me abordou com uma faca na barriga querendo roubar meu celular. Eu entreguei, saí gritando, pega ladrão, o povo pegou ele, prendeu ele, mobilizou ele aqui. Um grupo de estudantes correu atrás do suspeito, que foi alcançado na rua Rei Alberto. A gente estava saindo da escola, aí do nada o cara sai correndo assim, a gente pensou que estava roubando outra pessoa, mas do nada ele já grita, pega ladrão. Aí a gente foi e correu atrás dele. Aí chegando aqui nessa rua aqui em frente ao Terosa, a gente foi, abordou ele e foi pego. O próprio cara estava gritando, pega ladrão? Estava, estava gritando, pega ladrão. A movimentação chamou a atenção de um policial aposentado que decidiu agir. Achamos inicialmente que era uma briga de alunos, gritaram, covardia não, estão batendo, estão batendo. Eu fiquei preocupado, vim ver o que era e verificamos que era um autor de um roubo, né? Ele roubou o celular de um estudante no colégio aqui próximo. E os alunos estavam muito inflamados e nós entramos para poder salvar, guardar a integridade do autor, chamar a viatura para o devido procedimento legal aí, a prisão foi feita, agora está sendo encaminhado para a delegacia, para os trâmites normais. O militar não recomenda que as pessoas reajam ou tentem fazer justiça com as próprias mãos. A questão da justiça com as próprias mãos não é viável, nós vivemos no país, está democrático de direito, ele vai pagar pelo erro dele, ele roubou um celular, o linchamento não é apropriado, nós ficamos preocupados com isso também, os alunos estavam tentando agredi-lo. A orientação é que não reaja a uma questão de uma ocorrência dessa natureza, a gente não sabe qual o grau de periculosidade do autor, se ele está armado ou não, é importante que guarde as características físicas, as vestimentas, a rota de fuga desse autor para um cerco policial e a situação ser mais tranquila para todos.